o Eduardo Jerry está falando aqui até que ponto vocês acham que o grupo é confiável e não vamos ter que sair no desespero atrás de reforços na metade do ano, inclusive o próprio Matos falou um pouco disso, se de repente falar, meu tem que contratar com esse dinheiro, vai e contrata, ele falou que segue ordens etc, eu já aproveito essa pergunta aqui, o Rafael também já manda, boa noite, estou achando que vamos sofrer esse ano também eu não concordo, mas eu acho que o Vasco já tem um time mais pronto tem um técnico, etc, precisa de reforços, a gente não pode esquecer o Jerry, já aproveitando essas coisas que estão falando, o Figueiredo está saindo e o PEC provavelmente, está certo já né Fábio o PEC está fora praticamente né é, faltam uns detalhezinhos a informação que eu tenho é que ele aceitou a proposta e agora o Vasco está negociando com o Los Angeles a questão dessa saída o Vasco vai ficar com 20% dos direitos econômicos para uma futura venda 10% de mais valia, então esses acordos estão sendo costurados ainda é, e aí com essas com essas saídas aí né Eric, que não eram esperadas, eu acho que do PEC principalmente né, que era o titular do time do ano passado né, 90% dos jogos foi o artilheiro do Vasco no ano é, o que você achou desse elenco, o que você acha desse elenco hoje sem PEC, tem que trazer mais peças né Eric o Vasco trouxe um jogador, até estava conversando com Edmundo antes de começar a live, sobre esse jogador que chegou agora, David né, David e eu tive boas informações através de um cara que eu confio muito, conhece muito futebol, conhece o Edmundo, então é claro que não pode ser só um né, é claro que a gente, eu particularmente sou fã do futebol do PEC, acho que um grande vascaíno né, sempre nos representou muito bem em campo, fora de campo, com a postura, garra, dedicação, é uma pena, mas como bem disse o Fábio, dificilmente o jogador sai sem querer sair, ele sai porque ele quer sair, ele sai porque é uma oportunidade brilhante e aí, fora o torcedor, que é muito difícil, a gente tem que querer que o cara seja feliz, a gente tem que querer que ele se dê bem nessa vida, né, nós temos que, obviamente colocar um outro jogador à sua altura pra gente não ficar sofrendo, né, então, mas desejo ao PEC, do fundo do meu coração, que ele tenha um sucesso muito grande, porque é um tremendo jogador, vascaíno, nos representou e merece ser feliz, mas precisamos de um jogador, se fosse, David, esse grande jogador para ser substituto, no caso, do PEC, que ele tem um sucesso absolutamente incrível, porque eu esperava de verdade que em 2024 o PEC ia realmente fazer um campeonato, ou os campeonatos, brilhantemente, mas que ele seja feliz. Edmundo, fala um pouquinho sobre o David, essa saída do PEC aí, inesperada, assim, pelo menos a gente achava isso, inclusive o próprio Alexandre Matos falou, né? Olha, é, o David é um pouco mais experiente, é um jogador que tem uma força física gigantesca, finaliza bem, fez um ano bom com a camisa do São Paulo, mas é um jogador que se machuca bastante, aí já foge um pouco da minha alçada, mas ele não consegue, ou não conseguiu se firmar nos times em que jogou, por essa questão física, né, de muita, muita contusão, aí demora um pouco mais a entrar em forma. É, eu acho que é uma fórmula de você repor uma, uma, uma venda, né, você vende um atleta, contrata outro, eu ouvi dizer que o Vasco pega ele por empréstimo, e se ele jogar 60% dos jogos, o Vasco é obrigado a comprá-lo por 3 milhões e 600 mil euros. Enfim, é negócio, faz parte, não tem jogador barato no mercado, mas se ele jogar tudo que ele pode, eu acho que a torcida do Vasco não vai sentir falta do PEC, principalmente porque o PEC era muito voluntarioso, muito aguerrido, muito determinado, era, não é, né, mas pecava nas tomadas de decisão. Então, o David, como mais experiente, se ele jogar todos os jogos que o PEC, em termos de aproveitamento, jogou na temporada, ter certeza que ele será mais, mais útil. Então, é uma, eu reputo que é uma, uma boa contratação. Ô, Fábio, e você? Eu queria saber de você o que você achou do David, né, o PEC, a gente já falou bastante sobre essa saída dele iminente, provavelmente vai ser negociado, é por 10 milhões de euros, né, que estavam falando, 10 milhões de dólares, desculpa, que estavam falando. O que você acha do David, ô, Fábio? Ele é um jogador que, na minha avaliação, o Vasco não coloca ele nessa chegada, ah, eu já tenho um jogador para substituir o PEC, é o titular, ele vai ser uma composição, na minha visão, saiu o Figueiredo, veio ele. É uma composição do elenco, ele pode ganhar a vaga titular nos treinamentos? Pode. Mas não é, ele não vinha sendo titular, inclusive, no São Paulo, que queria até renovar o empréstimo, queria ficar com ele, mas o Vasco foi lá e fez um negócio melhor com o internacional, que é o dono dos direitos econômicos dele. Mas é um jogador que, por exemplo, se a gente perguntar e aqui na live tiver torcedor do Fortaleza, ele teve uma boa temporada quando passou no Fortaleza. Torcedor do Fortaleza gosta muito dele, tanto que ele se destacou e de lá saiu. Então, assim, no São Paulo, ele teve altos e baixos, ele teve uma lesão no joelho, né, no primeiro semestre, no mês de abril, então isso ele ficou fora da reta final do Paulista, o início do brasileiro, mas jogou 22 dos 38 jogos do São Paulo, né, no brasileiro. E agora assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. O cara que era do campeão da Copa do Brasil e o São Paulo queria ficar com ele, não serve para o Vasco? Porque o torcedor queria um outro jogador, aí cria uma expectativa e a realidade talvez frustre. Mas se ele souber, não, esse cara tá vindo pra botar a equivalência pra vaga do Figueiredo, ninguém vai reclamar. Ah, pra vaga do PEC vem o fulano. Ah, legal. Ah, pra vaga do PEC é o David. Hum, será que era o cara? Aí que o torcedor vai ficar com o pé atrás. Mas eu acho que ele vem numa composição do elenco que precisa, que o Vasco terá pelo menos 60 jogos no ano, gente. É, eu acho que ele entra no lugar do Figueiredo mesmo, como composição de elenco e de repente, por que não, brigar pela titularidade. Tem mais nomes que o Vasco tá rondando aí, ô Fábio? Qual as informações você tem aí? Tem ponta, tem meia, como é que tá? A informação que eu tenho, eu não consegui descobrir o nome, mas o Vasco tá atrás de dois jogadores de lado de campo, principalmente por conta dessas duas saídas, né? Então o Vasco vai atrás desses dois jogadores e mais um meia. São jogadores pra agora. E, gente, negociações vão acontecer durante o ano, vendas vão acontecer, todo clube vende. Inclusive foi perguntado isso ao Alexandre Matos. Ah, mas o Vasco hoje não precisa vender pra pagar salário. Gente, nem os milionários clubes brasileiros precisam pra pagar o salário e vendem seus jogadores. Faz parte, é do mundo o negócio vender. Agora, o problema é como vende. O Vasco vendia por dois, três milhões. Se o Vasco vender por dez, já tá fazendo um bom negócio. Se amanhã vender o Rayan por quarenta milhões de euros, é do mundo o negócio. Vai fazer parte vender. Como vai fazer parte? Comprar. Daqui a dois, três anos, a gente pode tá falando que o Vasco tá fazendo uma compra de oitenta milhões de reais, como fez o Flamengo. Por que não? O Vasco não tem essa capacidade? Se tiver competência, tamanho a gente tem e nós somos gigantes pra isso. A época, o Edmundo, quando volta, é uma contratação desse tamanho que eu tô falando pros dias de hoje, guardado as devidas proporções de valores. Vamos colocar a galera, que a galera tá mandando muito superchat aqui, ó. O Irsan, podemos trocar o orelha por três jogadores e tchau. Pessoal aqui do chat, sinceramente, obrigado pelo superchat. A galera tá todo mundo falando abraço. O pessoal assinou embaixo o que o Eddie Johnson falou. Tchau, abraço pra vocês. O Junior que mentiu.